Eu quero deixar uma pergunta pra vocês hoje direto aqui da Viva Barbsen. Quem é que nessa pandemia não se atirou na TV pra ver aqueles programas de obras, não é? Eu fui uma, Lu. Eu também. Pois é, e daí a gente acha, já tem vontade de ser quebrada. Já quer quebrar, fazer conceito aberto, né? Uma ilha enorme na cozinha, né? É um sonho de consumo de, eu acho, que nove e dez brasileiras. Não, e pior é que tem gente que saiu quebrando. É, cara. Olha, eu vou ter que me colocar a família. Mas, gente, nós estamos trazendo esse assunto hoje porque justamente é pra isso que existem lojas como a Viva Barbsen. Pra nos orientar, através dos profissionais que estão aqui na loja, que são arquitetos que nem sempre a gente pode sair quebrando vareles que existe solução pra tudo. Não existe. Então, a gente ficou assim motivado nessa semana pra entender quais sermos os estragos que foram feitos por aí. E aí a gente fez uma chamada no nosso Instagram e quem nos respondeu foi a minha amiga Silvia Amigona, né? Colega de curso de escrita e escritora também. E ela disse que o sonho dela era fazer um conceito aberto e ela fez, só que mexeu numa vida, pelo que eu entendi. E aí agora tá lá uma coisa que parece uma porta enorme, né? Então, dividindo a sala pra cozinha. E aí a gente ficou pensando, ó, que às vezes falta também uma orientação, né? Com certeza. Cabe, por quê? Porque toda vez que a gente vai fazer uma reforma, a gente precisa ou de um arquiteto ou de um engenheiro. Pra ver, né? Qual, se isso vai ser possível. Não vai mexer na estrutura. Porque a gente olha em mãos a obra, a gente chega quebrando tudo, né? Embora que eles, às vezes, coloquem ligas também, né? Então eu posso com a amiga, então a gente tem que estar atento nisso. Pois é. E eu fiquei sabendo, através dessa dúvida da amiga da Lu, que a Viva Bates sempre trabalha com um produto que eu não sabia que vocês trabalhavam. Que são aquelas divisórias, mas que dão, assim, uma visibilidade parcial, né, Lu? Isso, isso. Sinceramente, eu não sabia que vocês tinham esse tipo de produto e acho muito interessante, porque hoje a maioria dos apartamentos novos, eles têm um conceito aberto da sala corzinha e nem sempre tu quer deixar tudo à mostra, né? Me fala um pouquinho dessas divisórias que vocês têm. Bom, a gente tem os cobogós prontos já no sistema que a gente pode implantar e fazer com decorações diversas, enfim. Mas a gente também tem soluções que podem ser criadas pelos arquitetos, com lipados, com madeira, com vazados, com vidro, né, soluções que podem dar um requinte no ambiente e limpar aquele estrago que foi feito com personalidade. Porque daí ninguém vai pensar que foi, ah, deu algum problema e daí teve que gostar toda, né? Daí fica uma coisa mais esteticamente bem bacana, né? O custo, assim, é um custo menor do que fazer uma obra toda de novo, né? Do que talvez colocar, teria ainda a solução, hoje até pesquisei aqui com os nossos arquitetos, de colocar uma viga de suporte e tudo mais pra depois abrir a parede. Todas essas soluções são um pouco mais caras e envolvem, de novo, o quebra-quebra na casa, né? Então, a questão da madeira como um recurso pra solucionar esse problema é uma solução mais simples. Eu acredito bem sofisticada, porque eu acho que dá uma personalidade, um requinte... E a madeira é um abraço, não é? Isso. E o acontentador, que tem muito a ver com o conceito. E daí tu continua mantendo aquele conceito aberto, desejado, só que de uma forma parcial. Parcial. E mais, assim, com mais identidade. A gente fica uma coisa personalizada, pode ser uma coisa totalmente personalizada. Sim. E isso é bacana a gente saber, porque o trabalho da Viva Batsing com seus clientes, ele vai muito além do móvel planejado, não é? É encontrar soluções pra casa, não é? E é por isso que tu, como diretora aqui da Viva Batsing, que faz questão de ter arquitetos mesmo, pra darem uma opinião muito segura. E não é simplesmente tu ir lá fazer a cozinha, mas o arquiteto vai ver o teu espaço, ele vai te dar outras sugestões que vão deixar o teu ambiente super armônico e fazer da maneira correta. Acho que isso é o principal, não é? Eu acho, eu sei que a gente trabalha sempre com um conceito aqui mesmo com os arquitetos, que é ajudar o cliente a resolver as questões dele. Claro. Através dos móveis planejados, sim. Esse é o meio, mas não é só isso. Não é só isso. Vai muito além disso. Então ele vai receber uma consultoria super qualificada, né? E que isso ele não vai pagar nada a mim. Então ele vai receber ideias, porque a gente quer pesquisar quem é em caso específico. Claro. Então ele dá uma solução pra esse fato. Não preciso nem dizer pra vocês por que a gente tem que escolher a Viva Batsen, não é? Porque a Viva Batsen, ela abraça o cliente, abraça o projeto do cliente no todo e a gente sai daqui muito, mas muito mais segura e com a certeza que vai ficar com a Casa Linda, né? Que isso é o principal. Não é, Lu? É isso aí. Gente, pra quem tiver alguma dúvida, pra quem quiser alguma solução pra sua casa, mande aqui pra Viva Batsen, pelo Insta da Viva Batsen, que a gente responde aqui pelo programa, né? A gente pode ajudar a resolver uma situação, né? E vocês podem nos ajudar a fazer a pauta do outro programa, que daí a gente já vai mobilizando isso e é o conteúdo que a gente tá entregando também pra vocês. Claro. Não, e tu veio assim, ó. É como a gente disse, eu não imaginava que a Viva Batsen, já sabia tudo da Viva Batsen, pensava que sabia tudo. Não imaginava que vocês tinham essas soluções também pra eu dividir ambientes. E adorei. Gente, a Viva Batsen, claro, já está com a loja aberta, esperando por vocês. Aqui na Plínio Brasil Milano, quase esquina com a Dom Pedro, Carlos Gomes, assim, né? Carlos Gomes. E quase em frente aos afros de genópolis. Tem que vir aqui, porque realmente aqui não é só o móvel, gente, não é só o móvel planejado, o móvel solto, vai muito além, porque aqui a gente recebe orientação. Muito super obrigada por hoje e até semana que vem. Até semana que vem. Até semana.